Música Ela senta e faz caras de mal e já sabe da conduta Então você não faz a punição, naquele pegue na coreografia Então você não faz a punição, naquele pegue na coreografia Então você não faz a punição, naquele pegue na coreografia Música Então você não faz a punição, naquele pegue na coreografia Então você não faz a punição, naquele pegue na coreografia Então você não faz a punição, naquele pegue na coreografia Então você não faz a punição, naquele pegue na coreografia Cita, cita devagar, vai mexendo sem parar É bola, gostoso assim Música 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 Música